Olá, boa noite. Acompanhe como foram os negócios desta terça-feira. A perspectiva de desempenho ruim das empresas no segundo trimestre do ano e a queda do preço do petróleo deram um tom negativo aos mercados. O barril do tipo WTI fechou em baixo em Nova York. O mercado especula que amanhã o governo dos Estados Unidos vai anunciar aumento nos estoques de petróleo, que sinaliza que o consumo continua abaixo. Entre as outras commodities, o milho também caiu em Chicago. O clima favorável para o desenvolvimento da safra nos Estados Unidos contribuiu para a queda dos preços. Cerca de 71% da safra norte-americana foi considerada em boa ou excelente condição. No mercado de divisas, o dólar inverteu a tendência do começo do dia e encerrou em alta. O cenário estando negativo e as compras do Banco Central brasileiro elevaram a cotação da moeda. E o euroturismo encerrou em alta, vendido a R$ 2,93. Nos juros, os finais foram de queda. Os investidores repercutiram nos dados positivos da inflação. A Sua América Investimentos ressalta que as novas informações sobre a evolução da inflação doméstica vão contribuir para equilibrar as apostas no corte da Selic. Nas bolsas de valores, o Bovespa acompanhou o cenário externo e terminou o dia em baixa. A Vale, que vai ofertar notas com vencimento em 2012. E a Gerdau, que já demitiu 300 funcionários desde maio, foram as ações que deixaram o principal índice da bolsa no vermelho. A Gerdau não confirma a informação. Nos Estados Unidos, as petrolíferas penalizaram Wall Street, assim como aconteceu na Europa. Nesses mercados, as empresas produtoras da matéria-prima, que têm grande participação nos índices de ações, foram prejudicadas pelo recuo do petróleo para menos de US$ 63. E na Argentina, o índice merval da bolsa de Buenos Aires caiu 2,14%. E amanhã voltamos com mais notícias. Boa noite!